Esse seu programa é o Napior, né? O Napior, que vocês vão acabar trabalhando comigo? Isso, com certeza, a gente quer isso. Sabe por quê? Goiabinha. Porque o que eu tô pensando aqui comigo? Cara, o Elenco B do Pânico é um projeto muito corajoso e embrionário. Por que eu olho pra um projeto assim? Porque, primeiro que é um projeto envolvido a paixão. Vocês gostam do Pânico, vocês adoram, e isso é uma maneira de deixar a memória viva. Sim. Eu vejo que... Tanto que eu fiz uma pergunta pra vocês, ontem pro Carioca. Do Elenco B do Pânico. Eu falei, ó, edita essa pergunta que eu quero dar pros meninos de presente. Obrigado. Porque, cara, são pessoas fãs, são pessoas assim que fazem os Beatles, seriam os Beatles, a Amadora ser a Amadora, e o Pânico seriam o Pânico. Olha a estrutura feita nisso aqui. Então, assim, se você enxergar como que isso é paixão, que isso aqui custa. Isso aqui tem custo, tem um monte de coisa. Você começa a olhar com o Carioca e fala assim, cara, isso é muito legal. Os caras ressuscitando, tá tendo uma gorete. Mas é legal, cara, é do caralho isso. O Emílio falou isso aí, tem que comer pelas beiradas. Tem que comer pelas beiradas. Tem que comer pelas beiradas.